Powered, ou como está sendo altamente replicado pela internet, joguinho de Pokémon com arma. É isso mesmo, meu amigo, tu vai poder colocar um trabuco na mão do teu suposto Pikachu e automaticamente o nome dele passará para Pikachu, é isso mesmo. Tem gracinha aqui agora, Powered, é um jogo que está prometendo aí, tá? Eu não estava dando nada, tinha ouvido um pessoal falar ali por cima e tal, fui dar uma pesquisada, rapaz. Esse joguinho aí está... aí tem coisa. Ele está sendo muito conhecido como um jogo de Pokémon com arma, mas é bom você saber que ele não é oficial. E de fato, não são Pokémons ali. Eles lembram muito Pokémons, mas não são. Eles são chamados de Paus, Laila Mil Vezes, ou Pous, enfim. Não à toa que o mundo chama Powered, né? Se você separa a palavra Powered, vira um mundo amigo, alegria, amizade. Mas não se engane pelo nome, tá? Esse jogo aqui, ele é um estilo de sobrevivência, multiplayer, solo, você pode... Parecido com um Ark Survival da vida, quem já jogou um próprio Minecraft, ele tem a mesma pegada de sobrevivência, onde você tem que ir atrás do alimento, você pode construir coisas, casa, construções além de uma casa. Porém, nesse jogo você vai poder colocar o seu Pous, barra, Pokémons, para poder trabalhar. E esse jogo, ele não terá escrúpulos. Tudo que eu vou mostrar aqui é oficial. A gente já tem algumas coisas dele, sobre o que ele vai ter ali na própria Steam. Inclusive, eu vou estar deixando aqui no comentário fixado o link, para você poder estar indo lá ver, caso você se interesse em comprar. O lançamento dele está previsto para o dia 19, agora do mês 1. 19, eu gravo esse vídeo no dia 16. Ele vai sair para PC, obviamente Steam, Xbox Series X, Xbox Series X e Xbox One também. Provavelmente agora tudo indica que dia 19 é o dia do seu lançamento oficial. Vamos falar um pouco sobre ele aqui. Fica tranquilo, dia 19, teu pai vai trazer o puro suco do conteúdo desse joguinho aqui, tá? De toda forma, avalie essa bomba desse vídeo, que é a forma que eu sei que vocês gostaram desse vídeo. É o meu termômetro. Eu falei para vocês no início que o Power Word, ele lembra esses bichinhos, lembram bastante os pokémons. Porém, ele não é oficial. Nintendo, Nintendo, deixa a Nintendo... Será que vai acontecer alguma coisa, meu Deus? Será que a Nintendo vai falar, rapaz, que negócio é esse aí de estar usando... Porque os bichinhos lembram muito pokémons, mas eles não são pokémons. Só que eles parecem tantos que a gente está chamando o joguinho de pokémon com arma. A verdade é essa e é assim que, pelo menos no Brasil, esse joguinho vai ficar conhecido, né? A verdade seja dita. Mas é bom você saber que não, não é oficial da Nintendo e etc. Vamos se aprofundar aqui mais no jogo. O que esse jogo tem de diferente? Eu falei para vocês que esse jogo, ele vai poder ser um pouco inescrupuloso, um pouco cruel. Por exemplo, é um mundo aberto, um mundo de sobrevivência, onde tem escassez de comida, Ambientes gelados, quentes, muito parecido, eu usei o exemplo do Ark. Para quem já jogou o Ark, sabe que se você for pelado para um mapa de gelo, você vai morrer de frio. E se você for com muita peça de roupa para um mapa quente, você vai morrer de calor. Tem isso, é o estilo sobrevivência. Porém, aqui você pode colocar os pous, né? Ou paus, vamos falar paus. Os paus para te ajudarem. Pô, não vou conseguir terminar esse vídeo lá, ele me fez. Você pode pôr eles para te ajudarem. E obviamente, diferente de um Ark, onde os dinossauros, geralmente você é obrigado a controlá-los, Aqui no Power Word não. Você literalmente vai poder colocar os seus paus em funções diversas. Seja para ajudar você, por exemplo, a montar uma fazenda, a construções e etc. Literalmente, eles vão ser úteis. Teremos esses monstrinhos também como montaria. Inclusive, em alguns locais, eles disseram que apenas serão acessados com montarias específicas. Ou seja, se você for explorar o oceano, você vai precisar de um pau aquático. Se você for explorar locais no céu, você precisará de um pau voador. E por aí vai. A gente vai poder utilizar eles em construções. E olha só a descrição que está. Isso aqui está na Steam, meus amigos. Quer construir uma pirâmide? Basta usar vários paus para trabalhar na construção. Não se preocupe, pois as leis trabalhistas não se aplicam a eles. E logo em seguida, a gente tem a seguinte informação. Você pode colocar os seus paus, os seus pokémonzinhos para trabalhar incansavelmente. Provavelmente aí você já deve ter jogado algum jogo de sobrevivência. Algum jogo onde você tem algum bichinho, alguma coisa, algum bichinho ali para te ajudar. E chega um momento onde ele cansa e você precisa pôr ele para descansar. Se não, ele não faz a tarefa. Nesse jogo aqui, você vai poder literalmente utilizar o seu pokémonzinho até a morte. Se você for uma pessoa cruel, desalmada, você vai poder literalmente pôr o seu pikachumbo para trabalhar até morrer. Literalmente é um mundo sem lei. Lembrando que esses paus, esses pokémons, você doma eles muito parecido com o pokémon mesmo. Então você doma, você pode pôr eles para procriarem, acasalarem no caso. E colocá-los em vários tipos de funções diferentes. Para explorar, para construir coisa. Você literalmente pode pôr o seu pikachumbinho aí para trabalhar até a morte. Outras informações aqui, PowerD é um jogo de ação em terceira pessoa. O jogador é livre. Você pode escolher entre jogar em apenas um mundo single player, você jogando sozinho e etc. Ou você também pode jogar em servidores multiplayers com até 32 participantes. Eles também prometem mapas grandes e bem variados. Eles também prometem uma diversidade no meio do mapa muito grande. Ou seja, coisas aleatórias. Ou seja, você vai estar andando no mapa, de repente algum boss pode aparecer. E você escolhe entre tentar derrotar ele, fugir. Tem até opções de domar. Até que ponto a gente vai poder domar esses bosses, a gente não sabe. Mas eles deixam claro que também terá essa opção. Também teremos explorações de dungeons. Aqui eles dizem que a gente pode explorar áreas mais perigosas quando a gente já estiver acompanhado dos nossos pokémonzinhos, dos nossos paus. E se algo de ruim acontecer, basta usar eles como escudo. Eles protegerão a sua vida. É o que eles falam, né? É um jogo que está se mostrando bem cruel com os bichinhos, né? Eles dizem que querem se basear bem com a vida real. Porque a gente vê o desenhozinho, né? Onde a amizade vem ser tudo. Mas a gente sabe, na vida real, os seres humanos seriam muito mais escrupulosos. Para pra pensar, gente. Se no mundo real, de fato, existisse Digimons, Pokémons, como não seria? Os caras iam usar Pokémon para assaltar, para assaltar a gente, para matar a gente. Enfim, só coisa boa, né? E por fim, na parte do multiplayer aqui, sendo mais específico, eles falam novamente que a gente vai poder jogar com os amigos, convidá-los para jogar no mesmo mundo. No caso, né? Eles dizem que é possível fazer troca e enfrentar em duelo. Mas, nada mais do que isso. Não existe um sistema de PvP bem elaborado e de ranquinhamento e tal. Não. Apenas duelo. Provavelmente não vai passar de um duelo ali e já era. É um sistema PvP, mas muito embrionário, muito iniciante. Não tem mais nada além disso. Provavelmente esse duelo você nem vai perder as coisas, né? O Ark, por exemplo, se você morresse ali no PvP e tal, na guerra, você perdia tudo. Os caras poderiam literalmente te invadir ali, te roubar inteiro e você ficar sem nada, peladinho. Requisitos mínimos que ele pede aqui é o Windows 10. Recomendável 64-bit, né? Lembrando que o requisito mínimo, a gente sabe, né? Nunca é o mínimo de verdade. Sempre dá para ir com menos, né? Então, Windows 10, 16 de RAM. Placa de vídeo aqui, eles recomendam minimamente uma GeForce GTX 1050 de 2GB e 40GB de espaço. Os requisitos mínimos são, de fato, bem ok. Se você tiver essa média aí, para menos, para mais, você tranquilamente vai conseguir jogar esse jogo. De toda forma, é isso. Esse vídeo foi apenas um vídeo para apresentar o Power Word para vocês. Fiquem aí tranquilos que dia 19 e em diante eu trago algum conteúdo. Lembrando que eu faço live lá na Twitch e provavelmente eu vou jogar esse jogo lá na Twitch também. Eu sempre costumo fazer live no período da manhã até o período da tarde. A partir de umas 9 horas da manhã eu já estou online e vou ali até 3, 4, 5. Depende do dia. Você está convidado a comparecer aí a partir do dia 19 para a gente dar aquela jogada no Power Word, ok? De toda forma, muito obrigado por ter chegado até aqui. Avalie esse vídeo da melhor forma que você puder e comenta aí embaixo. Você está ansioso por esse jogo? O que você acha que vai dar? Você acha que a Nintendo vai fazer alguma coisa? Meu Deus, será que eles vão vir atrás desse joguinho? Bom, o joguinho está para lançar. Se fosse para derrubar, já tinha derrubado. É o que eu acho. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto, valeu? Falou.